A navinha me ligou, nessa madrugada Disse que sonhou comigo e acordou toda excitada Brota aqui em casa, já preparada Brota no QG, já preparada Desce com a xereca no meu pau e não para Só briga xereca no meu pau e não para Brota aqui em casa, já preparada Brota no QG, já preparada Esse bachê recado no meu pau e não para Ficou, fico, MJ, SP, que ele quer sacanagem A navinha me ligou, nessa madrugada Disse que sonhou comigo e acordou toda excitada Prota aqui em casa, já preparada Prota no QG, já preparada Desce com a xereca no meu pau e não para Prota aqui em casa, já preparada Prota no QG, já preparada Esse macho é recado, meu pau e não para